E aí galera, quando vocês forem dar informação pra alguém, se der certo, façam a informação completa. Não tinha problema não, tem que vir, tem que vir, né? O cara falou pra mim que tinha dois topinhos, só que era problema. Porque a estrada toda é problema, tem dois topinhos. Quase toda. Embalar aqui eu arrebento minhas molas, tô pesado, eu arrebento a minha cola. Aí eu falei, não, só tem dois topinhos lá. Ah, meu amigão lá, ô amigão. É, eu tô ali ó. Aí vendo, um colega que serve. Ele era só dois topinhos, era problema aqui. Até agora eu não vi um lugar que é bom aqui, pela verdade, todos são problemas. Todos os top. Se que se molhar é uma bosta, desculpa o jeito, já veio uma apressada, deixa eu ir embora. Passa todo mundo, tô nem preocupado. Aí tô de boa, tô de boa. Esquenta a cabeça, meu xixi. Também é o que eu trabalho, ele fica velho e novo, né? Não envelhece. Aí também tá vazio. Não sei o que será. Ah, esse carrega aí é anuca. Parece que é anuca. Opa, tá velho lá demais. Eu gosto do outro mil trampas, eu gosto de ser o último da fila, no lugar ruim. Chovendo eu gosto de ser o último, buraco eu gosto de ser o último, comboio eu gosto de ser o último. De noite, se a estrada eu não conheço, eu gosto de ser o segundo, o último. Deixa eu deixar um na frente. Vou te explicar um pouco bem que funciona comigo. Se você não conhece a estrada, deixa o cara ir na frente. Lá, a porta dele tá até abrindo lá, ó. Tá até levantado um pouco. Não sei porquê, né? Mas pode ter uma trava, né? Se ele tem gado, eu acho que não é gado, né? Só na mercadoria. Então por que que eu gosto de ser o último? Deixa eu explicar pra vocês. Porque alguém tá na frente, tá com pressa, aquela coisa, eu tô quer ser o primeiro. Ele vai cair no buraco e eu vou desviar. Aí vem de lá pra cá, o vento, ventania, chuva forte, ele vai diminuir o vento pra mim economizar. Aí ele sai de um buraco, eu aprendo e sai também. Aí chega naquele tribo que não tem placa, onde que todo mundo vai ter que virar, eu já fico observando pra onde que vai o maior número de caminhões. Normalmente o maior número vai pro lugar que é o local certo de passar. Se você tem uma estrada de chão, lá na frente tem uma bifurcação, você tá na dúvida. Aí você deixa o cara na frente, lá todo mundo vai ter o rastro de mais caminhões. Aqui ele vai virar pra cá, você para até no acostamento do quieto lá. Deixa passar todo mundo. Lá em cima tem asfalto de novo, olha pra você ver. Isso aqui é a safadeza, né? Safadeza, não sei de quem. Mas é, por que que não fez tudo isso aqui, gente? Faz um pedacinho, faz outra, aí para as obras, nunca mais. Às vezes tá até constando um mapa lá que já foi asfaltado. Tem uma estrada lá de Goiás, lá que ela foi asfaltada duas vezes. Mas eu fiquei sabendo, trabalhei até a plenaia. Plenaia. Lá na saída de Goiás Velho pra... No sentido, a monta-esclada de Goiás. Ah, ela constava que a BR foi asfaltada. Eu nunca fui asfaltada. Ó, vou botar no manual. Ali vem pra lá, não se espante. Eu vou baixar uma, baixar duas, baixar três, baixar quatro. Mais uma. Mais uma. Agora sim. Por causa de quê? Eu não vi embalado. Fala da trepidação. E o cascalho que tá solto. O que que eu faço pra não pegar o cascalho solto? Eu jogo mais pra cá um pouco, ó. Olha lá as pedras lá. Olha um pedaço de carro. E aqui, ele tá bloqueado, viu? Tô linha reta. Olha aí, ó. Olha um pedaço. Ó, tá dando afarinhado, ó. Olha o giro. Ó, ó. Olha a marca dos outros patinados aí. Tá, quando eu parar no reto ali, eu vou se bloquear. Não desbloqueei, não. Vim devagar, porque tava bloqueado. Devagarzinho. Agora eu vou frear aqui, ó. Boa. Tá, vou frear no plano aqui, vou desligar o bloqueado. O eixo tá no chão, beleza? Pronto, ó. Parei. Pronto. Pronto, desbloqueei. Bora, senhor. Vou dar um pouquinho, ver se ele solta. Solta. Tá até dando um errozinho aqui de encaixar o botão. Pode ser o quê? Pode ser o quê? A diferença é trabalhar num caminhão alto. Olha o buraco que eu vou descer aqui agora. Vai vendo. Vem devagarzinho. Caminhão baixo não presta não. Eu fico encabulado, pessoal. Ainda botar, rebaixar o caminhão. E ainda botar aqueles faróis de milha lá. Faróis de milha não, aquela viseirinha embaixo lá. Esse aí não é comigo não. Não gosto. Vai vendo. Caminhão pra mim, se eu pudesse ter 80 centímetros de altura, vai. Isso aí era bom demais. Também com o caminhão betoneiro em obra. Naquela época era quem se escane jacaré. Olha, vou soltar agora o automático que tá dando giro. Agora ele vai escolher a mágica. Você passa um pouquinho, já muda. Olha ele. Vai pegar de novo asfalto. Um pedacinho. Vai vendo. Aí o betoneirão chegava naquelas obras assim. Barro pra todo lado. Eu gostava de chegar e guardar dentro. Na época a bomba do betoneiro era na frente. Então o para-choque era aquele para-chocão de ferro. Scane 111, 101. Vai vendo. Então o caminhão tem que ter altura. O caminhão é bonitinho. Só se você trabalhar em lugar. Bonitinho. Asfaltinho bonito. E também não presta. Quebra a mola, pega. Cachorro vem, entra, bate. Quebra tudo. Uma pedra às vezes no meio da pista. Um coco jogado na pista. Bacana? Aí, um abraço. Vamos ver até onde vai. Se não acabar bem. Ele que dá um barro aqui. Dá meio muito. O barro tá muito nessa faixa da direita. Quer dizer o quê? Que a pista tá suja daqui pra lá. Se dá pra descer, ele tá limpa. Porque o lugar tá longe. Vamos tirar a dúvida aqui da sua vida. Aí, ó. Tá vendo? O barro vai longe agora. Isso é florestas amazônicas. Obras abandonadas. Por quem não deveria ter abandonado. Os governantes. Um abraço de Marco. Marco pelas estradas da vida.